o portão super destino rio de janeiro vamos lá seu da bunt de novo vamos montar um avião da bunt avião da bunt destino rio de janeiro a conexão para são paulo exatamente três e meia da madrugada do dia 24 estamos com sono, 3 horas da madrugada está louco meu 6 horas da manhã e aí 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 3 horas da tarde aqui na Mirandinho, que é a casa da Mirandinho, 3 horas da tarde, cara, pensa numa aventura bacana aí vamos comer a tapioca aqui que foi mandada aqui para o dólar porque senão vai estragar, se já não está estragado, bora ver abrindo aqui tem aqui a tapioquinha maravilhosa, vamos ver como é que ela está, olha, está aqui o leite de coco para molhar ela, você coloca num prato aí separado e molha bem molhada e essa é a tapioca, é da vizinha lá, a vizinha é o cara para fazer, é a tapioca violenta, não é a tapioca lá de Belém e aí Nenê, eu tenho detergente de coco olha lá cara, vamos ver como é que está então, fazer o registro da tapioquinha, cadê a coca do meio? calma, está aí dentro da garrafa né, tapioquinha, tapioca não tem nada, parado não, ela é só tapioca o leite e vai ser molhada agora, nossa senhora, ao vivo e a cores, aí a dona Mara vai ver o bichinho aí batendo a vontade de molhar, está pior mas não é depois que assa, não, você está pronta mãe, mas ela já está pronta, a moça já está passada, é, ela já veio assada, porque é difícil fazer tapioca, parece ser fácil, mas não é não é, aí depois que a gente molha assim, o que a gente está fazendo por cima né, aí deixa ela bem molhadinha, tem que deixar amolecer é, deixa amolecer, depois que traça ela, dá uma hidratada é nóis velho, esse tapioca, olha que perigo desse moleque agora são cinco e trinta e cinco da tarde, Luazinha tirou o cochilinho de uma hora está apagada aqui, vamos chamar ela para dar comida para o mamãe, dormir cedo hoje, que amanhã a gente tem que ir na Tia Dalva hein, vamos lá vamos lá, 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 vamos lá só o negócio eu não quero, haha, que bonitinho, queria pro Hulk, ele gosta de mim É meu, é? É meu, é meu, é meu. É meu, é meu, é meu.